...gravando. Beleza? Aí. Está começando mais um CDQ News. E, bem, vocês estão reparando algo de diferente, né? Eu pentei meu cabelo um pouquinho mais pro lado. Tô brincando. Olha que cenário maravilhoso que a gente tem aqui. A gente tem... Uai, o que é isso? E, seguinte, você sabe que todo mês a gente tem um livro-revista pra dar pra vocês. E este mês aqui é do AJ Dungo, que é o Em Ondas, da Editora Nemo. Você ganha muito fácil. Você vai comentar aqui nesse vídeo qual notícia você gostou mais. Fazendo isso, você já está concorrendo. E é uma revista fantástica. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o autor, o AJ Dungo, ele participou do palco do CDQ.com e a gente está com o vídeo dele no YouTube da Casa dos Quadrinhos. Então, depois desse vídeo, dá uma olhada lá que ficou bem maneiro. E, sem mais enrolação, bora logo pras notícias. Notou a diferença que hoje? É isso mesmo. Eu penteei meu cabelo de forma diferente. O editor passa os detalhes do novo cenário. Yuyu Hakusho, da Netflix, revela o visual de Takumi Kimuturukomiyosuki. Takumi Kitamura. É... Acho que eu falei certo. A flor tem que ser cerejeira. E o programa? Tem que ser CDQ News. A produção de Yuyu Hakusho na Netflix já tem andamento lá no Japão. E teve uma foto do set, revelou o ator, o Takumi Kitamura, como o Yusuke Uramesh, que é o protagonista. E o Yuyu Hakusho é um dos animes de maior sucesso de todos os tempos. E, inclusive, aqui no Brasil fez muito sucesso, compartilhou lá na manchete. E tem uma legião de fãs até hoje. Até hoje, o Yuyu Hakusho é muito adorado. Apesar de ser um animes dos anos 90. Põe aí na tela, editor, o Yusuke. Diz aí no comentário. Acho que ficou maneiro? Eu achei justo. Mas, deixando de Yuyu Hakusho de lado, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. E agora? Quem poderá defender nosso almoço de segunda? Sou eu, o CDQ News. Mas esse moleque é um cegoiabe, hein? Você sabe o que tinha acontecido um tempo atrás, né? Que por causa de uns atritos contratuais, o grupo Xperito, que é dono das histórias, e a Televisa, que é dono das gravações, elas não se entenderam. E por causa disso, Chaves deixou de passar em todo mundo. Inclusive aqui no Brasil. E o Roberto Gomes Fernandes, que é o filho do Chaves, que é o Roberto Gomes Bolanhos, pessoas diferentes, ele falou que já está em processo de reconciliação com a Televisa. Ou seja, tem boas chances que Chaves volte a passar. Mas agora, além disso, a gente tem outra notícia que combina com essa aqui, sem querer. Chaves pode ganhar uma nova versão no Disney+. De acordo com o jornal argentino Clarim, o grupo Xperito fechou um acordo com a Disney para produzir uma nova série inspirada do Chaves original. E dessa vez, com atores mirins. Lembrando dessa última notícia que a gente teve antes dessa, que as coisas estão reconciliando, então tem chance de ser verdadeira, né? Segundo fontes do veículo, o remake terá o título de A Vila do Chaves, não mais Chaves do 8. E será produzido por um elenco todo infantil. Lembrando que Chaves chamava o Chaves do 8 porque ele passava no canal 8. Depois mudaram, falando que ele morava na casa 8. E segura essa, porque o streaming já está tão empolgado com o Chaves, o Disney+, que parece que ele já encomendou duas temporadas. E tem até a possibilidade de criar novos episódios no futuro. Além de uma nova versão, deve incluir também a série animada, e uma série clássica, que todos os seus episódios vão estar no Disney+. Então, eu estou bem empolgado com isso. Diz aí, você gosta de Chaves? Você acha que vai ser um negócio maneiro? Bob Cusmes, Nós Não Gostamos de Gente, é premiado no Festival Anessi 2021. Nesse mês agora, no sábado, dia 19, Inclusive, é o dia que celebramos o cinema brasileiro, o longa Bob Cusmes, Nós Não Gostamos de Gente, recebeu o prêmio de melhor filme na Mostra Counter Champ, o maior festival de cinema do mundo. Dirigido por César Cabral, o filme é uma animação stop motion que mistura documentário, comédia e um road movie. A história é livremente inspirada na vida e obra de Angeli, um dos mais célebres cartunistas brasileiros de todos os tempos. Ah, e nossa produtora, parceira Ghost Jack, que está fazendo o seu primeiro filme stop motion. Eu sou um cara privilegiado, que eu consegui ver alguns spoilers, está ficando maravilhoso. Então, aguardo com um pouquinho de gente, que daqui a pouco você vai ver um filme sensacional. Assim, ser igual, assim, estou achando muito maneiro. Então, fiquem ligados. Comando Estelar, Flash One, ou é Change Man, ou é Jaspion. Essa notícia aqui é para os velhos e pai cunhos, que a gente está falando de Tokusatsu. Tokusatsu são seriados com efeitos especiais japoneses. Nos anos 80 e 90, faz muito sucesso aqui no Brasil, com Change Man, Flash Man, Jaspion e Jiraiya, e o tanto de coisa que a gente, que é mais velho, ama. Mas a South Company, que tinha comprado os direitos em 2015, que inclusive ela ajudou a fazer essas séries passadas em televisão aberta de novo, ela perdeu os direitos. Na verdade, ela não fez nada de errado, mas é que venceu os direitos. E a Hasbro, que comprou Power Rangers, que adquiriu os direitos mundiais dessas séries de supercentais. Por causa disso, e olha só, por causa disso, ela não vai poder renovar. Só tem uma coisa que talvez seja um pouquinho tensa, que é o seguinte, a Sato, me parece, não tenho certeza, é dono da dublagem, inclusive da dublagem original. Então se for voltar a passar esse seriado, talvez você tenha que redublar tudo. Isso você acha uma coisa boa ou ruim? Trailer de Coragem com Covardes com Scooby-Doo. Scooby-Doo, um dos cachorros mais medrosos da ficção, vai se encontrar com Coragem, o com Covardes e um filme animado. O trailer tá aqui na descrição, mas não vem ainda não, porque o editor vai passar umas partezinhas aqui, depois do vídeo você assiste, tá? Na trama, a turma do Mistério S.A. vai até a cidade, de lugar nenhum, onde Coragem mora com seus donos, Eustácio Resmungão e Muriel. Só que o monstro de cigarra gigante chama a atenção dos jovens detetives, que vão precisar da ajuda dos dois cães para descobrir o que realmente está acontecendo. O filme vai lançar agora, dia 14 de setembro, direto para DVD e para streams. Cara, eu adoro Scooby-Doo, eu adoro Coragem com Covarde, eu só não sei o que passar da ideia, porque como que eles acham que esses dois cachorros vão ajudar, porque os dois são os mais medrosos do mundo. Mas, tô doido pra assistir. Inclusive, estou esperando que tenha dublagem com os dubladores originais. Pelo menos de Coragem com Covarde. A sequência de Zelda Breath of the Wild foi o jogo da E3 mais comentado no Twitter. Você pode chamar de Zelda Breath of the Wild, ou você pode chamar igual eu chamo de Zelda Bafo da Natureza. O Twitter divulgou na última segunda-feira alguns dados da plataforma da semana da E3, revelando os jogos mais comentados do evento, além do vídeo mais assistido e os países que mais se engajaram. O jogo mais comentado foi a sequência de Zelda Breath of the Wild, que apareceu no finalzinho da conferência da Nintendo, realizada agora no dia 15 de junho. Zelda é minha franquia preferida de jogos. Bem, eu fiquei feliz pra caramba com o jogo, inclusive, depois dessa E3 eu comprei uns 5 jogos de uma vez. Mas se você quer gastar o meu dinheiro com você, comprando os seus jogos, o Vim vai me dar uma dica sobre o par digital que te ensina fazer jogos e animação. Pode vir, Vim? Seja bem-vindo, jogador. Nós sabemos o quanto você é apaixonado por videogames. E também sabemos que você tem ideias maravilhosas de jogos que você sempre quis fazer. O que acha? Vamos dar vida a estes games? No curso de projeto para jogos digitais do Pátio Digital, você aprende como organizar as suas ideias de jogos de forma prática, criando um GDD, ou Game Design Document, que é como se fosse um passo a passo do desenvolvimento do seu jogo, onde você vai deixar tudo o que você precisa que seja desenvolvido para o game, como personagens, cenários, itens e etc. Além de definir o sistema de jogo, amarrar as pontas, definir objetivos e muito mais. Depois disso, você aprende a criar um protótipo do seu game, onde você avalia as funcionalidades e sistemas e cria uma base de microeconomia e balanceamento. Assim, você organiza de forma bem profissional cada passo das suas ideias e consegue colocá-las em práticas sem pular etapas e andar em círculos. E tudo isso você aprende na nossa sala de aula, que é quase um jogo, onde você sobe de nível enquanto aprende, fazendo atividades, respondendo quizzes, participando no nosso fórum e conquistando materiais exclusivos. Você vai ter acesso a podcasts, PDFs, vídeo-aulas, arquivos exclusivos e muito mais. Espero te ver em breve em nossa plataforma, criando um mundo inteiramente seu. Até logo! Solar Opposites Solar Opposites, animação de Mike McCann e Justin Rowland, co-criador de Rick and Morty, acaba de ser confirmada para a quarta temporada. Se você acompanha a série, você sabe que a terceira já está confirmada, apesar de que só vai sair ano que vem. E eles já estrearam, já confirmaram que vai ter uma quarta temporada com 12 episódios. Ou seja, a série está fazendo sucesso. Comenta aí se você já viu ela. Como não está na Netflix, eu acho que ela é um pouquinho menos conhecida. Mas depois dessa, depois dessa notícia, eu que não tinha assistido, porque sou fã de Rick and Morty, até decidiu dar uma chance para ela. O redator-chefe de Loki confirma que tem série que não é mais canônica na UCM. Eu não vou dar spoilers, mas Loki tem expandido muito o universo da UCM, do universo Marvel. E mais uma coisa que a gente não esperava, é que ele canonizou, o seriado canonizou, o fato de agentes da SHIELD não serem canônicos, entendeu? Canonizou não ser canônico. Porque o próprio escritor do Loki, Michael Waldron, eles não estão no universo principal da Marvel. Mas isso acontece por causa que o Gamefake, que é o responsável pelo UCM, ele nunca foi muito fã das séries. Então, quando ele assumiu agora as séries, é normal, natural, que ele dê uma pedadinha deles. Mas falou que essas séries passam um universo alternativo. Bem, diz aí. Você está acompanhando o Loki? Você gostou do fato do Agentes of SHIELD não ser mais canônico? E você acha que o mesmo vai se repetir com o Demolidor, o Luke Cage e o Punho de Ferro? O Catarse da Contos da Calango começa na quarta-feira. Dia 30 será lançado o financiamento coletivo do novo projeto de quadrinhos do roteirista Cristiano Seixas, a Contos da Calango. Nessa mesma quarta, 21 horas, tem um papo CDQ com os artistas envolvidos no projeto. Então, não esquece disso. Quarta, às 9 horas da noite, papo CDQ, aqui no YouTube da Casa de Quadrinhos e em diversas outras plataformas. A gente se vê lá. Smallville, ou Pequenolândia. Tom é velho que está trabalhando em reboot animado. Será que é reboot ou recontinuou? O Tom Ellen, o eterno Superman de Smallville, ou Pequenolândia, de acordo com o Silvio Santos, revelou a um fã que está trabalhando em um reboot da série em formato de animação. A novidade veio em uma aparição do ator em um aplicativo de Cameo, em que fãs pagam para as celebridades enviarem mensagens, vídeos personalizados. Ele também afirmou que o Michael Rosenberg, o Lex Luthor da série, está trabalhando em uma série animada para fazer esses personagens de volta à vida, usando o máximo de atores originais que eles podem. Ele também pediu segredo para esse menino que contou, que obviamente não valeu de muito, porque a gente está falando essa notícia aqui porque a gente ficou sabendo. Provavelmente a gente deve esperar uns seis meses, só um ano para poder ver essa série de animação, mas eu aposto que ela vai ser um dos grandes destaques do DC Fandome que vai acontecer. Turma da Mônica, lições. Para esse filme se divulgar a atriz que interpretará Milena. A atriz Emily Nayara vai interpretar Milena na Turma da Mônica, e olha só que legal, ficou muito maneiro. Bem, eu estou bem empolgado com esse filme, um grande abraço para o Vitor Cafage, que participou do palco CdK Con, que inclusive está aqui no YouTube da casa também, um papo super legal que ele fez sobre o fim do Valente. E, gente, fiquem empolgados porque eu acho que esse filme vai ser um dos melhores filmes brasileiros já lançados. Eu sou empolgado mesmo. Eu adoro do clima da Mônica, então vamos lançar esse filme. E não esqueçam que os EADs da casa do quadrinho já estão acontecendo. Então, se você quer fazer cursos com profissionais da área, profissionais que realmente sabem do que eles estão fazendo, deixe um link aqui no comentário. Esse foi mais um CDQ News. Não esquece de deixar seu comentário, fazendo isso já está concorrendo a essa revista em ondas. E é isso. Te vejo na próxima semana. E um grande abraço. Não esquece de ativar o sininho para poder, porque o YouTube não mostra para ninguém as notificações. Curte esse vídeo e deixe seu comentário. Então, até a próxima semana e você pode ganhar essa revista. Eu vou comentar a minha vez, quem sabe eu ganho. E aí E aí E aí Tchau.